Música Hoje eu tô tão legal No The Look Now de hoje tem muita praia Kitesurf Muita curtição E um pôr do sol animal Música Hoje eu tô tão legal Enquanto eu tô tão legal Porque era mais carnaval Que leve pra qualquer lugar O sol não me leve a mão Dia 1º de janeiro de 2012 Estamos saindo de Sobral E a gente fez o show da virada do Rebellion Eu tô indo pra Fortaleza Música 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 Acordamos Acordamos na Taíba Dia lindo Dia lindo A gente tá dando o nosso primeiro rolê E tal Então a gente vai dar uma checada nesse pico Música 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 A parafina é dessa aí. Morro do Chapéu, estamos à procura do Morro do Chapéu. Até agora não veio nada parecido. Eu também estou precisando comprar um chapéu, mas eu estou achando que lá não vai ter chapéu. Aliás, não tem nada em lugar nenhum para comprar, está tudo fechado. Dia 2, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2012, na praia da Taíba, no Ceará. Não tem nada aberto aqui, está tudo fechado. Acabou? Acabou a rua? Acho que acabou a rua aqui. Vai lá ver se tem um chapéu lá em cima. Então, estou vendo esse negócio que você falou aqui, pode até ser que seja mesmo. Tem um formato de chapéu. Olha lá, o tal do Morro do Chapéu está com mais forma de chapéu agora. Olha lá. É isso aí. Lugar super ermo. Viu descolar um lugar para ficar sentado, tomar umas, mergulhar, mas aqui não dá. Não tem nada. Uma lua. Bom, não vamos reclamar, né? Caraca. A muito custo conseguimos arrumar um lugar que está aberto para ver se a gente consegue almoçar alguma coisa. Eu estou falando que é demoradíssimo aqui, viu? É, mas antes demorado do que não ter nada aberto, né? É, a gente não consegue. A gente rodou e não está encontrando nada. Nossa Senhora. Fora a lua, né? Que está muito quente. Ah, vocês não vão comer aqui? Não. A gente está desesperada rodando. Pai e São Deus falaram que demora demais aí. Demora? Demora? Tipo quanto? Tem uma família toda. A gente não conseguiu descobrir isso ainda. A gente vai tentar um sanduíche na pasta. Valeu, valeu. Obrigada. Obrigada. Ai, que legal. Pessoal, gente boa. E nós? Bom, vou pedir para ver o cardápio, né? É. Meu, mas está valendo a pena. Olha a vista. O que você achou? Bom, depois do pastel de vento e a amostra de arraia, acho que a gente pode voltar para o nosso pico lá na pousada. Vamos voltar para a pousada e amanhã a gente tenta de novo. Vem vários elementos que combinam, né? É como se fosse a Indonésia. Os coqueiros, o tipo de praia, as curvas da praia. E aí são as turbinas de energia eólica, né? Durante o semelhante, ninguém... A barraquinha não está aberta. Não tem uma viva alma. Aqui é o litoral norte do Brasil, né? Quem descobriu o Brasil, Vi? Pedro Alvarez Cabral. Eu também achava que era o Pedro Alvarez Cabral. Mas você sabe que antes do Cabral, nesse litoral aqui, chegou um cara chamado Vicente Pinzon, um espanhol. Ele chegou antes do Cabral aqui. Chegou mais ou menos seis meses, um ano antes do Cabral. Ele ia para o Caribe, onde Colombo tinha passado, só que ele errou e pegou aqui nessa costa norte. Chegou lá no pontal do Mucuripe, na ponta do Mucuripe, e veio acompanhando a costa, passou em Jericoacoara e foi seguindo. E não tem muitos registros dessa viagem, mas, na verdade, essa foi a primeira viagem. O primeiro europeu que encostou, que viu o Brasil, que descobriu o Brasil, foi o tal do Vicente Pinzon, um espanhol e não Pedro Alvarez Cabral. Só que Pedro Alvarez Cabral é o que ficou conhecido como o descobridor. E é o que eles ensinam na escola. E é o que eles ensinam na escola. Agora, estou entrando uma porçãozinha de Galo do Alto, um peixe marítimo da região, que está uma delícia. Capirósca de caju, terra e terra. Capirósca de caju, terra e terra. Capirósca de caju, terra e terra e terra. Vamos Set cambiar a caju. Capirósca de caju! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL